Foi inaugurado o Centro Integrado de Segurança Pública de Campos, que conta com uma central de monitoramento com 90 câmeras de tecnologia avançada. Este número pretende ser ampliado. O CISP é uma central e está funcionando nos autos da rodoviária Roberto Silveira. O prefeito Rafael Diniz, acompanhado de representantes dos órgãos de segurança pública em Campos e também vereadores, inaugurou o local. É um avanço na segurança, é um avanço na gestão, é um avanço na garantia de modernidade para a nossa cidade. A gente não vai estar trabalhando apenas com uma questão de segurança, a gente vai estar trabalhando com uma questão de garantia de dignidade para toda a nossa população. Unindo todos os órgãos, Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Prefeitura, todos unidos para garantir mais qualidade de vida para toda a nossa população. As 90 câmeras instaladas são em pontos estratégicos do município, como as rodoviárias Roberto Silveira e Shopping Strada, além de vias com grande circulação de pessoas e que estão interligadas a servidores com desenvolvimento no programa Milestone, usado mundialmente para o monitoramento urbano. O centro está sob responsabilidade da Superintendência de Paz e Defesa Social. Isso vem do estudo de dois anos, desde quando o prefeito assumiu o governo, ele deu a responsabilidade a gente de estudar e de fazer um central de monitoramento. Aí nós conseguimos, foi mais além, construímos o CISP. Então essas 90 câmeras foram estudadas juntamente com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a PRF e outras câmeras vão vir ainda para o município. A integração com os órgãos de segurança é de suma importância, que eles participando ativamente da nossa central, a gente consegue elucidar os fatos delituosos com muito mais precisão e mais rapidez. O sistema permite a amplitude das imagens, intensificando a prevenção e combate à violência. O projeto Campus Mais Segura inclui a participação da população, que poderá enviar imagens para o Centro Integrado de Segurança Pública, onde poderá ajudar no trabalho dos agentes que operam o local 24 horas por dia. Os equipamentos são de tecnologia avançada, com resolução HD 720p e controle de movimentação, que permite o giro de 360 graus. As câmeras flagram também acidentes, ocorrências e servirá para ajudar os órgãos de segurança pública a trabalharem ainda mais em conjunto. Essa medida é adotada pela Prefeitura, essa parceria é fundamental e com certeza pela qualidade das câmeras, até pela qualidade das pessoas que estão trabalhando aqui, são as pessoas experientes, vão nos ajudar muito no monitoramento e na prevenção de crimes.